CAPÍTULO 278 MOVIMENTAÇÃO DAS FERAS MÁGICAS A floresta maldita era imensa, dando-lhe um ar sinistro. U-Hanshi, Li-Amei e X-Yun flutuavam calmamente sobre a copa das árvores. Ao redor delas flutuavam as estacas de ouro, ferramentas que seriam usadas na mudança do fluxo. Todavia, elas ainda precisavam achar um local específico, afastado e de difícil acesso. Para isso elas usavam o artefato mágico que Li-Xang havia criado. Seu funcionamento era relativamente simples, onde a ideia básica era enviar pulsos de energia primal, armazenadas dentro do artefato. Baseando-se de um princípio básico, onde a energia primal, pouco interferia com o ambiente ao seu redor, atravessando o chão e lentamente se dispersando até se despedaçar nas cinco transformações da natureza e se unir ao que normal. Todavia, quando estes pulsos encontravam com os fluxos energéticos limitados, cheios de energia primal, acontecia algo como uma repulsão, causada pelas leis universais, impedindo que a energia primal do exterior interfere-se com a do interior. Esse ricochete dos pulsos era sentido pelo artefato, que funcionava basicamente como um sonar, mas de energia. O artefato era um disco do tamanho da palma da mão de Wu Hanxi. Li-Xang havia sofrido para fazer um objeto forte o suficiente para armazenar energia primal em um estado tão puro como o que havia em seu corpo, sendo assim, o único material resistente o bastante, foi o ouro celestial. Ele precisou usar um de seus ataques mais poderosos para quebrar um pedaço do bloco maior e precisou da ajuda de Li-Amei para atingir uma temperatura alta o suficiente para poder moldar o ouro celestial. Todavia, a dificuldade resultou em um artefato extremamente poderoso. Uma pequena réplica da área era projetada acima do disco, como um holograma. Ali, apontou Wu Hanxi para uma parte da floresta. Li-Amei e Xion olharam para o artefato e viram no holograma, um pequeno fio que passava entre as árvores, adentrava na terra e depois saia, fazia contornos em alguns cantos, em uma parte estava acima do solo ou acima das nuvens e outra estava profundamente na terra. As três rapidamente se moveram até a parte da floresta, mas como já dito antes, não havia nada fora do comum, tirando as árvores imensas e a diferença de temperatura, afinal os fluxos energéticos eram invisíveis. Bom? Li-Xang disse que podemos direcionar através do espaço, então faremos isso em quatro pontos, Li-Amei. Hein? XI-Yung A ideia consistia em criar um portal através do espaço, que transportaria os fluxos para a cordilheira da ascensão espiritual. Elas então pegaram uma quantidade grande de estacas de ouro, procuraram as partes onde os fluxos estavam enterrados no solo, para não precisar deixar à mostra os objetos e então fizeram um círculo com as estacas, ao redor de um ponto único. O próximo passo era criar um portal de retorno. Basicamente, uma parte do fluxo seria levado para a cordilheira, e então outro conjunto de estacas traria de volta o fluxo. Sendo assim, elas pegaram outro conjunto de estacas e repetiram o processo a 20 milhas do primeiro círculo. Enquanto isso, na cordilheira da ascensão espiritual, havia uma parte dela com um leve tremor. Como ela tinha um formato circular, eles fariam os fluxos circularem, dentro da cordilheira, para isso Lixang havia escavado a cordilheira e feito trilhas de formações espaciais, as quais manteriam os fluxos energéticos no seu lugar, além disso, ele reuniu grandes quantidades de elementos puros. Para que o local atingisse a quantidade de que Lixang desejava, eles precisaram de 100 milhas de fluxos energéticos. O que podia parecer muito, mas era algo simplório, afinal a cordilheira da Santa Coalizão contava com 3 mil milhas de fluxos. De qualquer forma, as meninas rapidamente fizeram sua parte. Basicamente era como imaginar que você levaria a parte de um rio para outro lugar, mas traria ele de volta para o seu caminho normal de alguma forma. Sendo assim, o círculo primário desviaria o fluxo energético e o círculo secundário traria ele de volta. Claro, tudo isso só foi possível porque Lixang havia compreendido uma parte dos padrões lógicos do espaço e usando eles que foi possível criar portais, poderosos o suficientes para conseguir desviar um fluxo energético. Isso se deu pelo fato de que as leis universais, eram escritas pelas leis da realidade usando os padrões lógicos, sendo assim, podemos dizer que os padrões lógicos são o alfabeto com o qual as leis da realidade escrevem a existência. Pronto. U-Han-Shi. Aqui também. X-Y-Y-U-N. Mesma coisa aqui. Li-A-M-E-I. Elas conversavam através de seus sentidos divinos. No 3 nós ligamos tudo, Li-A-M-E-I. Em. U-Han-Shi, X-Y-Y-U-N. 1. 2. 3. Li-A-M-E-I. Rapidamente cada uma delas quebrou um pedaço de Jade, ativando os portais e levando os fluxos para a cordilheira. Uma leve perturbação foi transmitida no espaço, mas rapidamente foi congelada pelas meninas. Elas então se moveram até um ponto de encontro e cada uma delas tinha um sorriso no rosto. Deu certo? U-Han-Shi. Ha-ha-ha-ha. Incrível. Incrível. Li-A-M-E. A cordilheira deve ter um que dezenas de vezes maior que antes, X-Y-Y-U-N disse com um leve sorriso em seus lábios. Sim. Isso é bom. Dessa forma, a senhora Limbo e a irmã Mingi poderão cultivar muito mais rápido. U-Han-Shi. Verdade. Bom, com tudo feito, acredito que podemos voltar, precisamos selar as entradas para o núcleo das formações espaciais na cordilheira, Li-A-M-E. Hein? X-Y-U-N, ou U-Han-Shi. Todavia, assim que elas estavam para se mover através do espaço e irem em direção à passagem que haviam criado na barreira, quinze auras do dao da purificação aparecerão, uma atrás da outra. A força de cada um ali não era menor que a de alguém no quarto grau do dao da purificação. Ainda havia ao Long e ao Mei, o primeiro no pico do nono grau do dao da purificação e a mulher estava no pico do oitavo grau, tão forte quanto Tiamal. Enquanto isso, na cordilheira da ascensão espiritual, toda ela começou a tremer, as árvores começaram a crescer a olho nu. A terra pareceu ganhar mais vida e mais cor, até mesmo a cordilheira começou a crescer, onde, em poucos segundos, os picos das montanhas aumentaram em quase cem metros. Limbo e Mingia que estavam cultivando, sentiram rapidamente um que extremamente puro e límpido permeando todo o local. Seus corpos estremeceram de prazer, o aumento de suas forças era visível e um brilho branco como a neve, cercou seus corpos, as fazendo parecer deusas que desceram ao mundo mortal. Mingia instantaneamente quebrou para o dao da alma, a sua forma espiritual que estava fora de seu corpo abriu os olhos rapidamente e dois feixes de luz se expandiram por toda a sala, como se uma estrela tivesse nascido ali dentro. Lentamente uma bola de luz começou a se condensar acima de sua cabeça, a qual lentamente ia ganhando forma, até que uma miniatura, do tamanho de uma palma, de Mingia fosse criada. Essa era a alma de Mingia que estava renascendo lentamente, em algo muito mais puro e forte que uma alma humana, dessa forma, ao fim desta transformação, sua força seria amedrontadora, sua mente seria mais forte até mesmo que a de Li Shang. Já em outra sala da mansão da ascensão espiritual, Lin Bu, mãe de Li Shang, flutuava no ar e ao seu redor o que dos cinco elementos se moviam rapidamente, como planetas ao redor de uma estrela. Havia esferas de água cristalina, pedras, metais preciosos, chamas e sementes raízes, todas se moviam ao seu redor, as quais na realidade eram imagens projetadas, pela presença de que estão puros, fazendo com que suas formas primordiais fossem mostradas. Lentamente as imagens se desfizeram e o que lentamente foi absorvido por Lin Bu, que instantaneamente atingiu o meio passo do dao da purificação.